Eu vou seguir aqui nas aulas de aviação, que eu estou tomando um couro aqui, mas vamos lá. Agora é o osso forçado, né? Osso forçado, vamos lá. Olha lá, eles aviam numa ponte, né? Vamos lá. É mais de uma hora para poder fazer os outros. Então, uma vez que você está na terra, o descanso vai te levar a um descanso muito rapidamente. Vamos lá, vamos lá. Ok, você vê o seu check-point marcado no radar? Você vai praticar um descanso de emergência naquele ponte, direto atrás. Vamos lá. A avaliação do descanso quando descreve na rua. Se você descanso, descanso. A nave vai começar a ficar fora do nível aqui, né? Foda. Ok. Você vê o seu check-point marcado no radar? Você vai praticar uma descanso de emergência naquele ponte, direto atrás. Ah, você precisa manter o aeroporto na terra. Ah, você precisa manter o aeroporto na terra. Eu acredito que isso é uma zona de parqueiro. Ok, você vê o seu ponto marcado no radar? Você vai praticar uma emergência de descanso na caixa direto. Próximo. Descubra a aproximação enquanto descendo na terra. Se você descanse bem, seu aeroporto vai parar muito rápido. Tá bom, tá bom, tá bom. Fazer de novo não. Tá bom. Loop. Nossa, vai fazer um loop. Puta que pariu. A chance de que é enorme, cara. Vamo lá. O loop dentro pode ser um pouco desorientado, então... Vamo ver como você faz sob pressão. Vamo ter que subir bastante, né? Vamo ter que subir bastante, né? Vamo ter que ir para o marco no final da corrida. Algunos pilotos encontram esses movimentos particularmente tríquos, então pode levar um pouco de descanso. Sempre assegurem que seu aeroporto seja direto antes que você tenta um descanso. No meu marco, puxar forte com o pão de voca e mantê-lo. Ok, faça um descanso. 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 Coloque o avião primeiro, espere para o meu sinal, e depois puxar mais forte na plightstick. Ok, faça uma luta inside. Fiquei para avançar o avião quando você está no final da luta. Agora estamos falando! Você está fazendo muito bem agora. Eu acho que podemos agirar mais um estudo. Vamos combinar a luta inside com a barra de barra para faça uma luta de cima. Start with an inside loop, but only go half way. When you're fully inverted, then roll the plane over. Now, when I give you the go-ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Ready? Perform a roll off the top. Fizbe, estou aqui. Level out and retry the stunt from the beginning. Now, roll the plane right side up. Fiz certo? Nem sei se eu fiz certo, velho. Now, roll the plane right side up. Now, roll the plane right side up. É snowboard. Tá, beleza. Now, roll the plane right side up. 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 That wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. Ta, beleza. Beleza. I can't understand. That wasn't quite there. Level out and retry the stunt from the beginning. No hoon we were going down on. I don't understand. hold the plane right side up. No hoon we're going down on. Wait. No hoon we're going down on. Let's see here. No hoon we're going down on. co Ты every day. Let's turn off. No hoon we're going down on. Nivelo, puxo pra cima Aqui eu viro É isso Que bosta, velho É isso Deu certo, voca certo Que bosta Vamos de novo, vamos de novo, vamos lá Não sei o que eu vou fazer nessa porra Não entendi Aquela linha legenda é foda, velho Não consigo ler legenda e fazer a maior nota ao mesmo tempo Eu perco a legenda às vezes, a verdade é essa Always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop On my mark, pull back hard on the flight stick and hold it Ok, perform an inside loop Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop That wasn't too bad for a rookie Let's try it again Just like before Steady the plane first Wait for my signal And then pull back hard on the flight stick Ok, perform an inside loop Ok, perform an inside loop That wasn't quite there Level out and retry the stunt from the beginning Now we're talking You're doing good so far I think we can squeeze in one more stunt We'll combine the inside loop with the barrel roll To perform a roll off the top Start with an inside loop But only go halfway When you're fully inverted Then roll the plane over Now, when I give you the go-ahead Yank the flight stick back as hard as you can Ready? Perform a roll off the top Now roll the plane right side up The roll go-ahead In ourbürg Pro Don't do anything peace Was I just gonna miss you? We're back inвид O que foi, não foi? Eu não sei quanto eu estou em meio loop, pelo nivelador eu não estou entendendo ali, olha. Já estou entendendo. Meio loop. É aqui. O que é isso? É, estou só sabendo. Estou nivelado. Fazer meu loop para cima aqui. Cheguei meu loop, não sei quando eu cheguei. Deixa eu ver aqui, olha. Ela vai caindo, olha, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Tombe da minha longa também. Deixa eu ver. É, posso me fazer isso não? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Você pode fazer com mais prática, e eu sempre posso fazer com mais dinheiro. Ah, cacete de novo, vamos lá. Não estou entendendo o que é para fazer, a verdade é essa. Tentar com visão em primeira pessoa para estar mais fácil em primeira pessoa, vamos ver. Take off and head for the marker at the end of the runway. Alguns pilotos find these moves particularly tricky, so it might take you a few drives. What's up? Always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop. On my mark, pull back hard on the flight stick and hold it. Ok, perform an inside loop. Get ready to level up the plane when you're near the end of the loop. That wasn't too bad for a rookie, let's try it again. Just like before, steady the plane first, wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Ok, perform an inside loop. Get ready to level up the plane when you're near the end of the loop. Now we're talking! You're doing good so far! I think we can squeeze in one more stunt. We'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top. Start with an inside loop, but only go halfway. When you're fully inverted, then roll the plane over. Now, when I give you the go-ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Ready? Perform a roll off the top. Now roll the plane right side up. What's that? That was a little sloppy but passable. Keep practicing. Coher si no? Non was gut on. Oh see that was tight, but passable. I passed meu covid on. Passei, verdade é bronze, tá bom, bronze é ouro, curso helicóptero, agora é helicóptero, vamos lá, curso helicóptero, vamos lá. Nossa, cheque-ponte com as curvas fechadas, né? Vamos fazer uma corte na cidade e vamos ver como bem você atende o helicóptero, seguem o curso marcado e lembre-se, estou procurando manoeuvrabilidade, mas também velocidade. Tem tempo contando, não, ouro, que ouro que eu vou fazer, ouro, ouro quando? Good job! Muito bem! Vamos devagar! Tem tempo ali, né? O que você tem, cara? O que você tem? O que você tem? Perdi o ponto Eu sei, miguinho, mas é que eu perdi o ponto lá e não consegui Levanta, levanta Sobre a fiação, né? Você está olhando ótimo! O que você tem? 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 Nossa senhora, volta! Tem que dar um arrasante aqui, hein, cara. Aí. O helicóptero é mais estar e fica balançando, velho. O helicóptero é mais estar e fica balançando, velho. O helicóptero é mais estar e fica balançando. O helicóptero é mais estar e fica balançando. Vamos lá. Temos um alívio de um descoberto em um descoberto. Você tem um alívio de um descoberto. Vamos lá. Vamos lá. É, vai indo, né? Tá uma cor fechada aqui. Perdi? Onde está a peda de descanso. Vá para a descanso bem e fácil. Vá, sei que você pode fazer isso. E aí Não vai ter próximo Fracassei? Ah, que bosta, velho Que beleza, tu de novo, que bosta Bosta, cara Vamos lá então Tempo, né Essas merdas com o tempo é uma bosta Abilidade e velocidade, né Amigo, eu tenho uma coisa Eu tenho outra Eu não tenho nenhuma das duas E aí 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 Você está indo para a cidade agora, veja para as luzes e edificações. Olha, 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 olha. Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. 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 depois eu tento de novo, deixa eu ver aqui quanto tempo eu to gravando já, deixa eu ver aqui 52 minutos, uma última tentativa, se não der certo eu deixo para depois tem um tempo, eu não sei quanto tempo que eu tenho porra ouro 2 e 40, eu não preciso dizer 2 e 40, preciso 2 e 40 sem chance sem chance de eu fazer nesse tempo de 2 e 40 nem vou tentar ótimo! bom! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Não parece que não se empurra você em todo! Boa trabalho! . . . . . . . . . You're looking great out there. . . . . Você está indo para a cidade agora, veja para as luzes e bairros. Aqui que eu bati. Olha, é sólido! Ah, Palatron? Que nome? Acho que o meu tempo já foi para o saco, hein? Tinha que ter feito um tempo menor. Se der, eu desisto e deixo para depois. Vamos lá. Tchau. Onde está a passagem, vá-la e sete-la bem e facilmente! Você está olhando ótimo lá fora! Ah, por que que não deu, velho? Ah, foda-se! O que eu faço agora? Tá cheio, venci, venci! Depois eu tento mais! Falou, até o próximo!